oi meus amores gente eu tô fazendo uma faxina aqui na sulfeteria então a gente resolvi que fazer alguns vídeos para vocês filmar algumas partes porque eu já até mudei o congelador do lugar que eu tô varrendo o chão e passando pano e aí resolvi que fazer um vídeo para vocês mostrando um pouquinho como é que eu faço a faxina aqui que eu tenho que vasculhar passar uma vassourinha ali com pano porque tem que estar limpando o fogo sempre e aí gente vou mostrar para vocês aqui ó como é que tá ficando ó pessoal tem que tá limpando o freezer tudo porque tem que deixar tudo bem limpinho né E aí eu vou mostrar para vocês aqui aí tá tudo assim tudo bagunçado tem algumas gente tem algumas coisas que eu tenho que comprar que tá para chegar né já comprei tem que comprar ainda que eu vou colocar ali ó a bombom salgadinho essas coisas e aí eu tô limpando aqui direitinho aqui porque tem que tá deixando tudo bem limpinho ajeitadinho bonitinho né pessoal então gente já peço para você ir deixando aí o joinha para me ajudar eu vou mostrar um pouquinho um pouco da limpeza aqui como é que eu faço tá bom gente então vem comigo fazer a faxina na sugueteria meus amores meus amores já finalizei a metade já limpei tudo um pouco já limpei agora falta só eu passar o pano na da lajota né e limpar mesa só enquanto já tá tudo limpinho tudo varridinho ó tudo limpinho tudo ficou tudo chique gente é bem simples mas a limpeza a gente ajuda muito então meus amores eu vou fazer esse vídeo aqui e finalizar por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado gente é porque sempre tira o final de semana vou me tá fazendo a limpeza geral que na sugueteria olha aí meus amores aí eu tô em dúvida a gente eu não sei se eu deixo assim ou se eu mudo mas qualquer coisa se eu mudar eu mostro para vocês no final do vídeo tá bom gente olha aí meus amores como ficou a nossa sorveteria depois da limpeza mudei né gente olha como vocês estão vendo que esse freezer ele ficava aqui aí eu deixei aqui o balcão coloquei o freezer para lá eu achei que ficou mais melhor olha como ficou aí mostrar para vocês aí gente ó tudo organizadinho forro limpinho gente tudo chique olha aí como vocês estão vendo e aí pessoal vocês gostaram da mudança que que vocês acharam que ficou melhor assim então meus amores espero que vocês que não é inscrito se inscreva no canal e taca o dedo no like para me ajudar eu vou ficando com esse vídeo por aqui até o próximo vídeo se Deus permitir tchau tchau pessoal